Olá amiguinhos, vocês sabem como reconhecer fundo de clareamento? Sabemos que o fundo de clareamento é um dos itens mais importantes para a gente fazer as cores do cabelo, para fazer o uso da colonimetria. Mas você sabe como identificar o fundo de clareamento, quais são as cores necessárias e quais são as cores inimigas dependendo da cor que você quer fazer? Vou te ensinar tudo nesse vídeo, fique até o final que ele vai te ajudar muito. São dicas rápidas e fáceis, mas que vai ser um divisor de águas para vocês no dia a dia. Mas vamos lá, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante para a gente. Bora para o vídeo! Nesse vídeo eu vou falar dos principais fundos de clareamento. Vamos falar da altura de fundos de clareamento 7, 8, 9 e 10 para vocês entenderem a diferença de um e de outro finalmente. Nesse cabelo estamos trabalhando com a altura de fundo de clareamento 7. Ele é mais indicado para morenas iluminadas, para fazer cores que tem mais a ver com o cobre, com cores que tem mais a ver com o marrom ou até mesmo com o bege um pouco mais quente. Lembrando que existe uma diferença muito grande entre fundo de clareamento e altura de tom. A altura de tom é quando nós vamos estar fazendo uma coloração ou fundo natural da pessoa. Ou seja, eu vejo ali que já tem cor, então isso é altura de tom. Então ele pode variar de vários tipos de tom. Quando o assunto é fundo de clareamento, aí a coisa muda. Porque nós temos que clarear esse cabelo. O próprio nome já fala fundo de clareamento. Observe nessa tabela que de um lado tem altura de tom e do outro lado tem fundo de clareamento. Então observe como ele está vermelho e o fundo de clareamento vai ficando amarelo. Guarda essa informação que você vai precisar dela. Então a ideia é o seguinte, quanto mais vermelho eu tenho, ele é melhor para morenas iluminadas. Quanto menos vermelho eu tenho, melhor vai ser para as loiras. Muita gente se confunde nessa hora, pessoal. Nem tudo é laranja. Vamos interpretar tudo agora se ele tem menos ou mais vermelho, com intensidade maior ou menor. Observe esse cabelo pessoal, ele está saindo de tinta escura. Então normalmente cabelos tem tinta escura e ele vai revelar muito vermelho no fundo de clareamento. Porque o vermelho, para quem quer fazer um louro bem clarinho, ele vai ser um grande inimigo, realmente um grande problema. Quanto mais vermelho eu tenho nesse cabelo, que acaba as pessoas falando, ah é laranja. Mas dentro da laranja a clorimetria é bem exata, então eu preciso saber a quantidade. Então quanto mais vermelho ele tiver, pior vai ser para o loiro. Mas ele é legal para morena iluminada. Estão vendo a foto? Olha a quantidade de tons de fundo de clareamento. E olha como é que tem partes que estão mais vermelhas do que outras. Então indo para essa lógica, pessoal, quando tem vermelho com amarelo nós temos o laranja. Mas o inimigo das loiras é o vermelho. Mas para morenas iluminadas, o fundo laranja, o vermelho, ele é legal. Mas quando o assunto é loiro, nós precisamos eliminar esses vestígios de vermelho. Olha para vocês verem a foto. Está aí, amarelo claro, altura de funcionamento 9. Quando eu quero trabalhar com loiros mais claríssimos e mais frios, eu tenho que ir para pelo menos o fundo de clareamento 9. E o fundo de clareamento 9, pessoal, ele tem ausência do vermelho. Não tem vermelho no seu clareamento. Por isso ele acaba sendo 100% amarelo. Já o fundo de clareamento 10, ele é um amarelo mais claro. Por quê? Porque já está perdendo o pigmento do cabelo. Então aquele amarelo já está se desfazendo. Por isso que ele fica o amarelinho mais claro, tá? Mas lembrando que todos eles têm ausência de vermelho. Então tanto o fundo de clareamento 9 e 10, eles são amarelo. E ele é perfeito para fazer as loiras, tá? Então lembre-se sempre. 9 e 10 é perfeito para as loiras. Para ficar mais fácil aí, para vocês poderem ver, o fundo de clareamento 7, que é o laranja. Olha aí a fotinha do laranja. Para vocês não esquecerem o que é laranja. Já o 8 é aquele amarelo com vestígios de laranja. Então eu costumo dizer que é aquela cor gema de ovo, sabe? Que ele não é nem amarelo e nem laranja. Ele está no meio termo. Já o 9, pessoal, eu costumo dizer que ele é a cor do piu-piu do frajola. Porque ele é todo fundo de clareamento 9. É aquele 100% amarelo. Tenho certeza que vocês não vão esquecer mais essa dica. Já o fundo de clareamento 10, ele é aquele amarelinho mais claro. Ele é bem fácil de identificar. Então se você ver que está bem amarelinho mesmo, ele é o fundo de clareamento 10. É muito importante vocês saberem reconhecer o fundo de clareamento. Porque a colorimetria, ela é uma lei. Ela é exata. Se eu misturar cores, eu posso fazer uma cor nova. Mas assim também eu posso misturar cores e criar uma cor muito errada, da qual eu não quero. Então desde a altura de fundo de clareamento 7 ao 10, são bases para as cores que vocês vão fazer. Como por exemplo, esse cabelo que eu estou mostrando, ele tinha tinta preta. E ela queria uma cor canela. Então super perfeito para o fundo de clareamento que me apresentar. Assim como também vocês querem fazer um louro super claríssimo, o fundo de clareamento vai ser imprescindível. A grande maioria dos meus cabelos que eu faço é a altura de 9, que me dá uma base para fazer várias cores. Como um platinado, um perolado, até mesmo um dourado. Então todas essas cores, ela me facilita muito. Assim como também o fundo de clareamento 10, que é um fundo muito desejado. Só que nem sempre o 10, ele é o ideal. Porque você pode desgastar muito a fibra do cabelo. Então o ideal, sempre que eu falo, a cor da segurança mesmo é o 9. E acaba deixando um louro mais bonito, um louro mais autêntico. Não tem que ditado que diz que cada panela não tem só tampa? Eu costumo dizer que cada fundo de clareamento também tem só tampa. Ela é uma panela. Depende do que você deseja, o que sua cliente deseja. E aí você vai em cima do fundo de clareamento. E saber reconhecer ele está literalmente ligado no seu sucesso profissional. Saiba reconhecer. Eu dei algumas dicas para vocês bem claras. Pode parecer até simples. Mas às vezes é na simplicidade que nós conseguimos conquistar grandes coisas. E é por isso que eu mostrei para vocês ali os detalhezinhos. Então peguem todas as dicas e arrasem. E esse foi mais um vídeo aqui para ajudar vocês a esclarecer. Então por favor pessoal, já compartilha aí esse vídeo se puder. Curta, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Que ele é importante para a gente. Tem muita gente que vem aqui no canal. E não é inscrito ou é inscrita. E me siga também no meu Instagram. Arroba AndersonHadoOficial. Vamos lá pessoal, me segue lá. Coloco muita coisa também lá nos meus stories e no feed e no reels. Tá bom? Beijão para vocês. E deixe nos comentários aqui as dúvidas. O que vocês acharam. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E simplesmente pessoal, arrasem no salão. Veja os vídeos aqui no canal e nas minhas redes sociais. Que vai ajudar muito vocês. Seja onde vocês estiverem. Tá bom? Grande beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.